A pressão nas ruas prossegue na Venezuela a pressão nas ruas sobre o governo liderado pelo presidente Nicolás Maduro. O dia de sábado ficou marcado por diversas manifestações da oposição coordenadas em vários pontos do país. Em Caracas, uma das marchas de protesto degenerou em confrontos com a polícia e até um autocarro foi incendiado. As forças de autoridade recorreram a gás lacrimogênio para dispersar os opositores do governo. No âmbito de um evento de apoio social, o presidente Nicolás Maduro responsabilizou o opositor Júlio Jorge por todas as mortes e desordem no país e por apelar à violência. Por outro lado, o líder venezuelano revelou estar ainda à espera de uma resposta da Conferência Episcopal Venezuelana ao convite para participar na Assembleia Nacional Constituinte. Isto no mesmo dia em que o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, defendeu em Fátima as eleições como única solução para a grave crise na Venezuela.